Hoje eu não tô pra palhaçar a salha speedrun de termo e dueto Cronômetro na tela, vambora Chuva Nossa, perdi brigo Paris, falte E mundo, é tanto Nossa, pode ser que não seja Beleza, beleza Termo feio, vai Chuva Caralho, caralho Paris, Paris Nossa, desestabilizei totalmente Paris, é, é, mundo É, é, mundo É, é, brigo Qualquer outra, é, falte Falte, falte, falte Então vai ser ponte Vambora, pausa, pausa, pausa Eu quase desmaiei acertando chuva de primeiro Nunca aconteceu antes Que isso, cara? Sim